Ponte da Barca, sempre por nós é contente, é tanta a graça que cativa toda a gente. Tem como se fila, que linda é, ser só traquina, soeira e linda, para dar aos pés. Ponte da Barca, sempre por nós é contente, é tanta a graça que cativa toda a gente. Ponte da Barca, sempre por nós é contente, é muita a graça que cativa toda a gente. Boa Romaria! Boa noite, boa Romaria! Divirta-se! Vai viver a vida ao longo, do tempo que passou, não volta não. Sonho que perdoava bom, a escolha mágica, esta missão. Vou cantar devagarinho, vou cantar devagarinho, faço a minha cantiga. Faço a minha cantiga, já vem do tempo velhinho, não vim para criar intrigas. Se as luzes te atrapalham, se as luzes te atrapalham, vou-te deixar dois recados. Boa noite a toda a gente, são os cantos consagrados. Como és cantador valente, cantas de olhos fechados. Trago momentos traçados, trago momentos traçados, do pequeno Amaore. Do pequeno ama-ore Mas se eu fechar os olhos Ainda canto melhor Que eu vou te dizer porquê Mas que como mais a banhe De olhos fechados num beijo E não tenho dó de ninguém Não há um pé de São Martim Não ganho nome de Deus E eu sou o Duarte Benchim Pela bem-se de sou eu É o São Bartolomeu É o São Bartolomeu As cantigas não são guerra Só uma malha Agora o que mais o Senhor Tomei assim 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 Música 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 Música